Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa muito, muito, muito like mesmo que vai me ajudar muito E me segue lá no Instagram que é o Larissa Azevedo Underline OFC E no vídeo de hoje vim trazer, gente, um vídeo diferente pra vocês Que é testando receita de Natal E hoje eu vou fazer rabanada recheada, gente Olha, minha boca até saliva só de pensar Eu tô há um maior tempão já querendo comer rabanada Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo lá no canal? E como é a primeira vez que eu vou fazer rabanada, né? Nem é simples, gente, eu nunca fiz Então eu botei testando, né? Testando receita de Natal E eu achei que ficou um título bem legal E é isso, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês O que eu vou usar, como eu vou fazer Lembrando, mais uma vez, que é a primeira vez que eu tô fazendo Nem é simples, eu já fiz e eu já quis inventar logo de fazer a recheada E eu espero muito que dê certo, que fique gostoso E se você quer saber também, continua assistindo o vídeo E pra essa receita vamos precisar, obviamente, do pão Esse aqui é pão francês, mas eu prefiro o de rabanada Sendo que ainda faltam alguns dias pro Natal E ainda não tá vendendo Então eu comprei o pão francês mesmo Seria bom se ele tivesse, se fosse pão dormido, né? Sendo que não tinha na padaria E aí eu comprei o pão fresco mesmo Vai ser um pouquinho mais complicado de fazer, mas tudo bem Esse aqui, olha, é pão dormido, ó Esse aqui tá até um pouquinho durinho E esse aqui era o certo que tinha que estar, mas tudo bem Aí vamos precisar de leite Ovos, eu vou usar dois ovos, mas aí depende da quantidade de pão que você for fazer Essência de baunilha Aí pro recheio eu vou usar o leite moça pra fazer doce de leite, tá? Mas vocês podem botar Nutella, pode botar brigadeiro, o que vocês preferirem E o doce de leite, gente, vocês podem comprar pronto também Eu prefiro fazer com a leite moça que fica muito mais gostoso E vamos precisar de canela em pó e açúcar pra depois passar a rabanada, tá? Você pode botar também leite em pó que fica muito bom misturado com a canela e açúcar Mas eu prefiro só a canela e o açúcar mesmo E é isso, gente A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o doce de leite E eu faço na pressão Então demora um pouquinho mais E aí como eu faço com a lata de leite moça Eu tenho que tirar todo esse papelzinho aqui, tá? A gente não pode deixar papel nenhum Vou tirar toda essa embalagem aqui dela Pra gente botar a lata na pressão Ó, tá vendo? Aí eu vou colocar a lata na pressão e vou cobrir com água Olha, eu coloco uns três dedos acima da lata Aí eu vou tampar E quando pegar a pressão, eu vou deixar por 30 minutos Caso a panela de vocês Sejam dessa cor aqui Ou seja de outra cor que não seja preta igual a minha Vocês têm que colocar um pouquinho de limão Ou de vinagre pra panela não escurecer, tá? Por conta da lata Já deu o tempo da pressão, tá? Ai, deixei sair toda a pressão, tá vendo? Toda, 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 gente Muito cuidado nessa hora Não peguem na lata, gente Porque a lata fica muito, muito quente É óbvio, né? Aí eu deixo aqui, gente Eu saco ela aqui na pia, ó Cuidado, gente Nessa hora, muito cuidado Ó E deixa ela esfriar Não abram, pelo amor de Deus Não abre essa lata com a lata quente, gente Deixa ela esfriar 100% Porque senão vai espirrar em você E vai te queimar Uma queimadura Uma dor insuportável Então deixa eu esfriar 100% Eu vou deixar esfriar aqui Vou botar na água gelada Que aí vai esfriar rapidinho Agora eu vou cortar os pães, tá? Vou começar cortando esse aqui Que é o de ontem Que ele tá mais durinho E vai ser bem mais fácil pra fazer E aí, gente Eu limpei aqui o balcão, tá? Tá limpinho Eu vou cortar aqui no balcão mesmo Não ruim é que esses pães são muito pequenininhos Eu vou cortar a bordinha E vou cortar uns Dois dedos, tá, gente? De grossura Ah E agora o que que eu vou fazer? Esses pães aqui que eu cortei Eu vou cortar ao meio Porém eu não vou cortar até o final Eu vou cortar só um pouco Como se fosse cortar pão de cachorro quente Que a gente só corta até quase o final Mas não chega no final Ó Tá vendo? Eu vou cortar assim Ó Ó Tchau, tchau Aqui tá o meu doce de leite Não tá muito frio, gente A lata tava fria, mas depois que eu tirei ele ainda tá um pouquinho quente Aí eu botei aqui no potinho e mexi Se você quiser que ele fique mais cremoso que isso Você tem que mexer, mexer, mexer bastante Mas pra mim assim já tá bom Aí o que a gente vai fazer A gente vai rechear os pães, tá? Se o seu doce de leite for muito cremoso Ou você for usar algum outro recheio que seja bem líquido Vocês tem que fazer isso depois, tá gente? Porque na hora que fritar vai dar errado Mas como o doce de leite que eu faço na panela de pressão Ele fica bem cremoso Então não tem problema E a gente não pode rechear muito Não pode deixar igual o sonho, sabe? Tem que rechear até conseguir fechar sem transbordar Porque também senão vai dar ruim na hora de fritar E os meus pães é pequenininho Então nem precisa rechear muito Aí eu dou uma limpadinha assim Eu dou uma limpadinha Eu dou uma limpadinha Eu dou uma limpadinha Gente, agora eu vou preparar as coisas pra poder passar o pão Ó, vou botar um copo de leite Esse copo aqui eu acho que são 200ml Eu acho que é o suficiente Eu acho que é até demais, mas tudo bem Aí eu vou botar um copo de leite E eu vou colocar, gente Tem um recheio aqui de leite condensado E aí eu vou colocar, tá? Mas se não tivesse esse leite condensado aqui Eu não colocaria Eu colocaria só açúcar E colocaria bem pouquinho Senão vai ficar muito doce Porque a rabanada já é recheada E aí depois ainda passa com açúcar na canela Então fica muito doce Então eu vou botar só um pouquinho mesmo Que é o que tem aqui desse leite condensado Vou misturar E aí como eu botei bem pouquinho leite condensado Eu vou colocar também um pouquinho de açúcar Só um pouquinho mesmo Ó Acho que já tá bom E aqui eu vou colocar o ovos, tá? Aí primeiro eu vou colocar a clara Gente, nem me pergunte por que eu vou botar a clara primeiro e depois a gema Eu só lembro que minha mãe fazia assim E receita de mãe é tudo, né, gente? Então se minha mãe fazia, eu também vou fazer Vou tá usando os dois ovos E aí eu vou bater bem aqui Antes de botar a gema Bate, bate, bate Já bati bastante Agora eu vou botar a gema E eu vou bater mais um pouquinho Eu tenho que comprar um fuê pra mim, né? Que é muito mais fácil E aqui, gente, eu vou botar uma colher da essência de baunilha Pra que botar a essência de baunilha, gente? Pra tirar um pouco do gosto do ovo e do cheiro Ó, botar uma colher E vou bater mais um pouco Zero cheiro de ovo, gente Olha, arrasou Pronto, tá pronta a nossa misturinha Mas antes de eu passar os pães aqui O que eu vou fazer? Vou colocar o óleo pra esquentar Ó, gente, não me arrasem por causa da minha panela velha Porque só tem ela Ó, bota bastante óleo O meu inclusive acabou Vai ficar isso aqui mesmo Mas acho que é o suficiente Espero que seja E aí eu vou deixar esquentar Voltando aqui pra rabanada Eu vou passar primeiro no leite Dou uma escorrida E passo no ovo No ovo eu vou passar bem rápido, tá? Vou escorrer bem Enquanto o óleo tá esquentando Eu vou reservar Mas depois que o óleo esquentar Eu já vou jogar direto pra fritar Ó, passo no leite Dou uma molhadinha Vou escorrer Passo bem rápido no ovo Escorro bem E reservo Ó, gente, eu abaixei o fogo Tá esfriando assim Porque caiu um pouquinho de água E vou jogar as rabanadas pra fritar Vou lá fazer mais Mas depois vai jogar 했어요 Porque eu observei mais Paulo Boa 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 Ó, vou tá virando minha rabanada. Eu não gosto dela muito escura, não. Eu gosto dela moreninha, só. Ó, tá dando certo, hein, gente? Tá dando certo. Ah, agora fica bom, porque tá dando certo. Ó, a rabanada já fritou. Aí eu vou vir aqui, ó, escorrendo. Vou tirar bem, bem, bem o óleo. Essa hora, gente, vocês abaixem o fogo, hein? E vou botar no papel toalha, tá? Pra tirar todo o óleo, pra ficar bem sequinha. Olha que bonitinha, gente, que ficou! Ai, meu Deus, eu sou muito prendada. E aí, ó, vou jogar mais aqui pra fritar. As rabanadas já tá quase todas fritas, tá? Aí tá terminando de fritar. Aí eu vou fazer logo a misturinha pra gente passar ela. Aí eu vou colocar açúcar. Acho que tá bom de açúcar. E agora eu vou botar a canela. Aí vai da quantidade, gente, que vocês preferirem. Agora eu vou ir passando a rabanada na açúcar e na canela. Vou preencher ela toda de açúcar e canela. Vai ficar bem gostosa. Vai ficar bem gostosa. Vai ficar bem gostosa. E tá pronto nossa rabanada recheada. Agora só resta saber se tá gostosa, porque tá bonita, tá cheirosa. Olha, gente, primeira vez que eu faço e ficou linda. Eu quero parte no meio. Olha, gente, tá molhadinha por dentro do jeito que eu gosto. Ai, gente, que delícia. Eu vou até partir outra pra gente ver se tá todas assim. Olha, gente, que delícia. Ó, não ficou pouco recheio, não ficou muito recheio. Acho que ficou a quantidade exata. E agora vamos provar, né, gente, pra ver se isso aqui tá bom. Porque bonito tá. Gente, hora da gente provar. Cara, tá molhadinha. Tá molhadinha por dentro. Gente, ficou muito bom. Gente, tava com muita vontade. Muita vontade de comer rabanada. E a minha ficou uma delícia. Natal, gente, vai ser exatamente assim que eu vou fazer. Muito, muito bom. Nossa. O doce de leite, perfeito. Muito bom. Olha, gente, vou gravar mais de pertinho pra vocês verem. Olha isso. Olhem esse recheio. Maravilhoso, gente. Ficou molhadinha por dentro. E o recheio ficou bem recheadinho. Cara, eu arrasei. Olha. E é isso, gente. Tô aqui comendo pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Foi um vídeo bem simples, tá? Pra vocês verem como é simples fazer rabanada. Eu não achava tão simples. E agora que eu fiz a primeira vez, é muito fácil. Eu vou querer fazer sempre. E o pão francês, gente, deu super certo. Ficou o mesmo gosto. Porque o pão de rabanada é um pão francês bem grande, né? E ele é um pouquinho mais durinho. Então, por isso que não afeta no sabor. E ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.